Vai começar Horrible No O cara já foi eliminado antes de começar Essa música aqui é tipo Qual a música? Ah... Será que... Make a cake Não sei Eu não ouço música não Não sei porque Tem que entrar no site É Nossa, ninguém É Não 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 Vai, 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 vai doce, quase Qual o nome do site? É bp.revvmc.com E aí Olha isso aí, Zé Bé Nossa, todo mundo foi aí, menina É, não tem o tempo Deixa eu ver uma marchinha Cinco, seis Aí eu entro na 35, corre Tá com 17 35, não tô achando de 35 Ah É, não dá pra então, vai ter outra Ah tá Vou sair então 39 30 e... 39 Entra Eu vou botar na nação de Make a Cake Não conheço nenhuma música, velho É, bota na Make a Cake, não é legal Minha opinião Cadê, cadê, cadê? Cadê? Cadê você? Tô aqui perto de spawn Não Eu acho que você entrou na errada Não Deixa eu falar, oi Essa não tá aqui não Deixa eu ver, fala alguma coisa Fala aí É, tô aí não É 39 Isso aqui É isso mesmo? 39 Ah não, 38 Que boa isso Travadas Tá rente o quê? Vai, boludo Pra mim você tá voando Pra mim você tá voando Aham 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 Deu atrapalhar essa relação entre os dois aqui Aham Não, não foi a Make a Cake Grasso É, não foi a Make a Cake Ah, caramba, meu deus, você ficou vivo ou morreu? Tá com bota de Dima, que isso? Estentação, que que ela se bota, ah não, não sei não. Ah, corta, 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 corta. Ai meu deus, quase. Caramba, foi muito fofo. Ah, a cor é branca. Isso não parece branco não. Quase mais cor de pele. Café com leite. Ah é, podia voar. Eita, deu a louca. Ai, corre, 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 corre. Ai meu deus. O cara que explodiu, então aqui me salvou. Nossa. Quase. Out. Nossa, abraço a vocês dois vai ser épico. Ai meu deus. Ah não, não. Não. Só que eu disse. Ah, ganhou. Nossa, boa. Você ganha. Eu também não ganhei. Ah, ganhou. Nossa, boa. Sou mais o jogo da OEA. Qual que a gente vai agora? Jogo da OEA doido. Vai na 36. Make a cake. Oi? Make a cake de novo. Tchau. Tchau.